Boa tarde a todos. Vamos retomar a 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Iniciar aqui a segunda parte da reunião, período da tarde. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje para julgamento. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Informo que o item 6 da pauta foi retirado e será deliberado posteriormente. Então vamos ao próximo item, que é o item 7. Processo 48.500.0046.79.2020-53. Assunto. Pedido de medida cautelar interposto pela SICUE, geração de energia limitada, com vistas à suspensão da aplicação de penalidades prevista no contrato de geração distribuída nº 1 de 2019, celebrado com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, a SICUE geração de energia limitada, empresa criada em 2005 para atuar no ramo de biocombustível e energia gerada a partir de fontes renováveis, é responsável pela instalação da usina movida biomassa proveniente do capim elefante, a denominada UTS-CUE-1. Após chamada pública realizada em março de 2019 pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, foi firmado o contrato de geração distribuída nº 1 de 2019, cujo objeto foi a contratação de 20 megas médios no período de vigência entre 10 de agosto de 2019 a 9 de agosto de 2020, associada à UTS-CUE-1. Em suma, requerente a 12, que entre os dias 1 de fevereiro de 2020 até o dia 9 de março de 2020, ocorreu a manutenção anual da usina. No dia 11 de março de 2020, identificou-se um problema na turbina, oportunidade em que ocorreu o primeiro contato com a fornecedora do equipamento, a empresa Simens. Alegou ainda que, em 17 de março, o equipamento teria sido recebido nas instalações da fornecedora para reparos, porém, em 19 de março, a Simens suspendeu suas atividades em função da Covid. Buscando enfrentar os contratempos para manutenção corretiva da usina, após considerar uma segunda opção para reparar a turbina, ocorreu a contratação de uma terceira empresa, a TGM, contratada no final de março de 2020. A fornecedora indicou previsão para a conclusão do reparo até 15 de maio de 2020. Diante desse cenário, relatado pela Cicué, em 14 de maio, houve término do reparo da TGM e retomada das atividades da usina. Consoante o referido à ordem cronológica, a UTE ficou paralisada sem geração de energia por 56 dias. Esse fato ensejou a aplicação da penalidade pela contratante do contrato de geração distribuída, alcançando o valor de R$ 11.547.442,91. Entretanto, a requerente entende não ser devido à aplicação dos referentes de penalidade ao fundamento, em suma, de que teria deixado de gerar energia elétrica no supracitado período, em razão do evidente nexo de causalidades entre a pandemia e a paralisação da usina, tendo formulado três planos de ação distintos para efetuar o reparo na turbina no prazo mais curto possível. Nessa senda, com fundamento no artigo 393 do Código Civil e Cláusula 12.1 do contrato, a Cicué pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão da aplicação da penalidade prevista no contrato pela Coelba e à retirada de sua inscrição do cadastro de inadimplente. Ademais, salienta a requerente que deve ser deferido o pleito, pois os requisitos para o deferimento da ação acautelatória pretendida, quais sejam, probabilidade do direito, perigo da demora e irreversibilidade da decisão, estariam preenchidos. No dia 31 de agosto, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Em atendimento ao pedido formulado pela requerente, em 3 de dezembro foi realizada a reunião, é 3 de setembro, entre a assessoria e, entre minha assessoria, técnico da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e representantes da Cicué. Na oportunidade, a requerente ressaltou seus argumentos e as razões do seu pleito. Em outra frente, com o intuito de obter maiores subsídios ao julgamento da matéria, realizou também reunião com parte contratante, a Coelba, contando com a participação dos entregantes desta casa, servidores da SRM e representantes da distribuidora. Na oportunidade, a Coelba apresentou contextualização sobre a formatação do contrato e de suas cláusulas afetas ao assunto em questão, bem como esclarecimentos quanto à situação operacional. Ademais, em 16 de setembro de 2020, a Coelba protocolou correspondência contendo considerações em sua visão relevantes ao julgamento da medida cautelar perseguida pela Cicué. De modo geral, a distribuidora refutou os argumentos trazidos pela requerente, esclarecendo a respeito da importância e da motivação da celebração do contrato entre as partes, bem como salientou que todas as penalidades e procedimentos adotados por parte da Coelba, até o presente momento, tiveram por base o contrato. No mais, a Cicué juntou aos autos, posteriormente, à manifestação da Coelba, documentação complementar, em contraponto ao afirmado pela distribuidora, requerente reforçou suas percepções a respeito da matéria, ressaltando que seu pleito adere-se ao intuito de reconhecimento de eventos alheios à sua vontade, decorrentes da sua visão da pandemia, ensejando a caracterização da excludente responsabilidade, não pretendendo impugnar as cláusulas contratuais ou mesmo os direitos das partes na execução do contrato. Neste contexto, reforço pelo descabimento da aplicação das sanções da Coelba, porquanto a impossibilidade de cumprir com a obrigação da geração de energia que não poderia ser imputada. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Não há pedido de sustentação oral para este item. Então, vamos ouvir a Procuradoria. Senhoras e diretores, nesse caso, a Procuradoria não emitiu parecer. Senhores diretores, tratando-se de medida cautelar, para pedido de concessão pretendido pela CICOE geração, que visa a suspensão da aplicação de penalidades aplicada pela Coelba, previsto no contrato de geração distribuída, bem como a retirada de sua inscrição do CADIN. Inicialmente, cumpri destacar que a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias é claramente estabelecido pelo artigo 45 da 9784. E aqui tem todas as questões atinentes ao cabimento da medida cautelatória. Assim, naturalmente, salienta-se que a medida cautelar só se dá no âmbito da cognição sumária, fundamentando-se em juízo da probabilidade ou verossimilhança na verificação do notório a fumaça do bom direito. Todavia, não basta apenas a fumaça do bom direito, sendo imprescindível comprovar a existência do dano irreparável, iminente, ou seja, o perigo da demora que leva ao perículo em mora. Diante do exposto, em resumo, os requisitos autorizadores da concessão cautelar, que são a fumaça do bom direito, o perigo da demora e a reversibilidade da decisão, isto posto em comissão sumária, limito-me, neste momento, a analisar a presença desses requisitos. Quanto à fumaça do bom direito, ao meu ver, este não se mostra presente. Explico. Primeiro, insta a registrar que a contextualização do contrato de geração distribuída firmada entre a Cicué e a Coelba, já objeto de deliberação dessa agência. Esse instrumento de compra e venda de energia possui função atípica em comparação aos demais contratos de energia elétrica, conforme dispõe a 10.848 de 2004 e o decreto 5.163 de 2004. Além da obtenção da energia para atender o mercado distribuidora, esse contrato teve como função princípua a mitigação por tempo determinado de restrições elétricas da região oeste do estado da Bahia. Sobre esse ponto, convém ressaltar os destaques feitos pela Coelba de que merece destaque é o fato de que a sazonalização do contrato é prerrogativa da usina, desde que nos meses de período seco seja respeitado o volume médio do contrato como mínimo, ou seja, 20 megas médios. Isto porque, nesses meses, há maior demanda na região oeste da Bahia, justamente o que motivou a contratação da geração distribuída para a região. Desta feita, cumpre sua função primordial, o contrato de geração distribuída possui dois instrumentos de controle, com penalidades associadas nos termos da cláusula quarta para evitar a não entrega da energia nos montantes acordados. Tais instrumentos são ressacimento pela não entrega do volume contratado no ano e penalidade pela geração inferior ao limite mínimo de 100% de energia contratada nos meses de abril a novembro. Como já dito, o contrato em comento foi objeto do exame desta casa, tendo sido autorizado sua efetividade nos termos do despacho 21, 27 e 19. Neste ato, a agência identifica-se juízo expresso quanto ao período de suprimento, mas também deferência quanto à necessidade de respeito às cláusulas contratuais pactuadas bilateralmente pelas partes, os quais a gente traz aqui em citação. Conforme se nota, o contrato em questão é de extrema especificidade, se presta da segurança operacional de suprimento da região oeste, do estado da Bahia, traz dispositivos rígidos quanto ao regime de entrega de energia elétrica, com correspondentes instrumentos de ressarcimento e penalidades, tendo o anel se posicionado expressamente sobre o seu período de suprimento, com subsequente manifestação no tocante à bilateralidade do instrumento firmado em consentimento entre a parte vendedora e a parte compradora. Feita essa contextualização, cabe registrar que a requerente a título de fundamentação para o requisito da probabilidade do direito, na tese defendida, sustentou em suma a impossibilidade do conserto tempestivo da turbina em virtude das restrições impostas pelo Covid, dificuldade de movimentação do equipamento entre as empresas para a realização do reparo, adoção de três planos de ações distintas para resolver o problema no menor prazo possível, efeitos do evento mitigados, mas ainda com reflexos insuperáveis no cumprimento do contrato de geração distribuída, e a cláusula 12.2 do contrato indicando possibilidade de a anel reconhecer o caso como caso fortuito força maior. E diversas medidas adotadas pela agência reconhecem os impactos setoriais causados pela Covid. E ainda cita a resolução 8.9.2.6 de 20, que autoriza a postergação dos prazos de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão. E ainda também, por final, a penalidade cobrada pela Coelho tem como objetivo ressarço e prejuízo. No entanto, a ausência de geração não causou prejuízo que possam ser indenizáveis no âmbito do contrato, é o que alega a requerente. O conjunto dessas questões atinentes às dificuldades do reparo da usina foram trazidas pela recorrente como latente fundamentação para o conhecimento do fortuito, como caso fortuito ou força maior no bojo do previsto contrato. A requerente aduz que há evidente nexo de causalidade entre a paralisação da operação da usina, que culminou com a aplicação da penalidade e os efeitos da pandemia. Isso porque, entre os dias 1º de fevereiro e 9 de março de 2020, ocorreu a denominada manutenção anual da usina. Todavia, no dia 11 de março de 2020, identificou-se problema na turbina, iniciando tratativas com a fabricante do equipamento, que culminou com o deslocamento do equipamento em 17 de março para a instalação fabril da Siemens para a realização de reparação. Em que, pese a prorrogação inicial definida em 19 de março, a Siemens suspendeu suas atividades em função da COVID impossibilitando a retirada da turbina para a adoção de uma segunda solução de reparo. Por essa razão, os prazos de conserto propostos pela fornecedora do equipamento terem sido considerados extensos pela requerente. Já numa terceira via, com o relatado pela requerente, com o intuito de mitigar os impactos, ocorreu a contratação em final de março da empresa TGM, com previsão de reparo até 15 de maio. De fato, em 14 de maio, ocorreu o término do reparo pela empresa e a operação da usina foi retomada. Assim, a usina ficou paralisada 56 dias. Dessa sequência, é importante extrair que a requerente procedeu com a manutenção de sua responsabilidade e gestão entre 1º de fevereiro e 9 de março. Porém, dois dias após o fim da citada atividade no processo de retomada da operação da usina, foi identificado o problema na turbina. A sequência dos fatos e o intervalo temporal entre o fim da manutenção e a identificação do problema da turbina nos leva a crer que a manutenção anual não foi realizada de forma correta pela empresa eleita voluntariamente pela Cicoé para tanto ou, sob o cuidado e posse da requerente, ocorreram vícios na turbina após efetivamente realizada a manutenção anual que tornaram a usina inapta. Independente da situação, entendo que ocorre por conta e risco da requerente a escolha pela empresa, da empresa para realizar a manutenção anual. Os resultados dela decorrentes, assim como os cuidados com a usina após a manutenção e que, assim, os efeitos do acontecimento devem recair sobre a requerente. De fato, a pandemia ocasionou e ainda gera transtorno em todo o mundo. Dos fatos narrados, os efeitos da pandemia impuseram modificações na estratégia formulada e executada pela Cicoé para reparo da turbina. Mas não há que se dizer que o defeito neste equipamento e a consequente paralisação da usina, nesse momento de juízo cautelar, decorreram de pandemia. Desta feita, sem prejuízo do exame de mérito, mas em juízo de cognição somária, não vejo nexo de causalidade entre os fatos. E tão pouco que merece ser aplicada a cláusula 12.1 do contrato e o artigo 393 do Código Civil, cujo parágrafo único define expressamente que o caso fortuito ou fosse a maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível de evitar ou impedir. Além do já exposto, não é cabível a argumentação da requerente no ponto em que pleiteia tratamento semelhante ao concedido via resolução 8926 de 20, que autoriza a postergação de prazo de entrada em operação comercial dos empreendimentos de transmissão como medida de enfrentamento dos efeitos da pandemia. Isso porque, conforme já abordado, as lógicas e finalidades contratuais são completamente distintas, não exigendo o tratamento equivalente. Por fim, a requerente busca afiançar a pretensa probabilidade do direito mediante a interpretação de que a penalidade cobrada pela COELVO tem como objetivo ressarço e prejuízo, os quais não teriam efetivamente ocorrido pela ausência da geração da usina. Ocorre que, como já demonstrado, o contrato em tela possui especificidades, sendo uma delas a relevância da operação à região do Oeste Baiano, não apenas em caráter energético, mas também elétrico. Situação agravada no período da sécula, inclusive como fato motivador das cláusulas de ressarcimento e penalidades contratuais que foram livremente pactuadas pelas partes signatárias. Desse modo, não vislumbra motivação para acolher a alegação da requerente. Por todo esforço, entendo que não está preenchido o requisito da probabilidade do direito, ainda que a avaliação anterior já se mostre plena e suficiente para afastar a pretendida medida cautelar, registro algumas considerações quanto ao requisito do perigo da demora. Para esse requisito, a requerente em suma alegou que as multas cobradas representam mais de 59% do valor recebido pela SECUE e 45% do valor total das receitas do contrato. O prazo da vigência do contrato de geração distribuída está encerrando e a requerente precisa de comprovação de inadimplência setorial para dar quitamento aos seus negócios e inscrição da requerente no CDIM viabiliza suas atividades. Embora a requerente tenha alegado que não pretende impugnar as disposições santanatórias do contrato, tampouco o direito contra a parte comprada em exercê-la, de fato a requerente indaga a penalidade já cobrada na multa de 11 milhões em razão do previsto em contrato e afirma que está exposta a penalidade adicional futura da ordem de 30 milhões. Novamente, reforça-se o fato de que a requerente anuiu com as cláusulas contratuais e que as multas e cobranças a que se refere a empresas encontram os previstas em contrato, não podendo a SECUE reclamar suas cláusulas após a aceitação expressa, mesmo com as multas cobradas pela COEBA, assuma valores expressivos, tal como o alegado. Ademais, vale mencionar que há controvérsia quanto ao cumprimento da cláusula 12.3 do contrato em questão, a qual dispõe especificamente sobre o procedimento para o reconhecimento de casos futuros ou força maior, definindo em linhas gerais que para fins de caracterização dessa aventada situação, faz-se necessária notificação da parte interessada, a contraparte e a anel em prazo não superior a 5 dias úteis descontado da data em que estiver tomando conhecimento da sua ocorrência. Pelas considerações trazidas pela COEBA, os autos dependentes que em interação realizada entre as partes para tratar da penalidade decorrente da falta de geração de energia, a SECUE informou que havia tido problemas na manutenção da usina em função da pandemia e indagou se tal evento poderia ser criatrizido como caso de força, caso de força, caso de fortuito ou força maior, no entanto não notificou a COELBA, tampouco a ANEL, portanto não houve comprovação de caso fortuito alegado como determinar a cláusula 12.3 do CGD, em especial quanto ao prazo hábil para tal providência. Em outra vertente, a requerente em sua petição carregada recentemente aos autos, solicitou que tão logo tivesse conhecimento dos eventos impeditivos da geração, comunicou a COELBA em 17 de março, não havendo razão para a distribuidora alegar desse cumprimento da 12.3 do contrato. De fato, não há evidência probatória nos autos indicando que a requerente teria cumprido o procedimento previsto contratualmente para ensejar o entendimento sobre o caso fortuito e força maior, sinalizando a ausência de notificação tempestiva perante as formalidades contratuais. Fato concorrente para afastar a presença do perigo da demora, na medida em que a atuação da requerente no caso, a ausência dela decorre por transcurso da análise do caso. Complementarmente, quanto à alegação da requerente sobre o fato de sua inscrição no CADIN prejudicar a continuidade das operações do empreendimento, ainda que reconheça ser essencial que projetos de geração de energia elétrica já constituem, esteja plenamente disponíveis para o aumento da oferta de geração, no caso concreto, também não foram trazidos ou aos autos evidências de propostas comerciais para a destinação da energia do sistema elétrico impedidas de serem concretizadas por falta de registro de inadimplemento. No mais, decorrente dos débitos e instrumentos contratuais válidos constituídos em contratos bilateralmente concessual, não identifiquei argumentos para dar provimento ao alegado. Em suma, portanto, entendo não ser cabível a concessão da cautela apliteada, eis que não se encontram presentes os requisitos da fumaça, do bom direito e do perigo da demora. Não obstante, compreendo por necessário direcionar os autos da SRM, de modo que o mérito da questão seja objeto de análise pormenorizada daquela superintendência, com a devida contribuição da superintendência de fiscalização dos serviços de geração, naquilo que couber, devendo os autos serem remetidos para apreciação da matéria por este relator, na brevidade que o caso demanda, com posterior submissão ao juízo deste colegiado. Diante do esforço e considerando o que consta no processo número 48.500.4679.2020-53, voto por negar a concessão da medida cautelar e caminhar os autos à superintendência de regulação econômica e estudos de mercado, para em conjunto com a superintendência de fiscalização dos serviços da geração, naquilo que couber, proceder à análise a respeito do requerimento, com posterior devolução do processo para a deliberação acerca do mérito. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela 5E, geração de energia limitada, com vista à suspensão da aplicação pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, de penalidades previstas no contrato de geração distribuída 01-2019 e a retirada da inscrição da 5E do cadastro de inadimplemento CADIN, encaminhar os autos à superintendência de regulação econômica e estudos do mercado, SRM, para em conjunto com a superintendência de fiscalização do serviço de geração, SFG, naquilo que couber proceder a análise a respeito do requerimento, com posterior devolução do processo para deliberação acerca de mérito. Senhor diretor-geral, só para a gente, na hora da, até para o doutor Ricardo Nata, o do item 1, negar a concessão da medida cautelar, e aí eu já passei direto o voto que está aí, eu fiz uma alteração aqui na hora. negar a concessão da medida cautelar e já passar direto, encaminhar os autos à superintendência de regulação. Eu cortei os demais, tá? Ok. E vai para as áreas para destruir o mérito e voltar à relatoria. Próximo item, doutor Ricardo. Senhor diretor, o último item do dia, em 11, que foi destacado do bloco. Processo 48.500.000.60.15, barra 2019, traço 95. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará, Enel Ceará, em face do auto de infração número 1 de 2019, lavrado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas, em ação fiscalizadora dos indicadores de duração equivalente de reclamação e de frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras. Diretora relatora Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde a todos. No período de 12 a 14 de novembro de 2018, a Arce realizou a ação fiscalizadora na Enel Distribuição Ceará para verificar os procedimentos de apuração dos indicadores de duração equivalente de reclamação, DER, e frequência equivalente de reclamação, bem como a adequada classificação dos registros de solicitação de informação, serviços, reclamações, sugestões e denúncias pela distribuidora de energia elétrica, conforme estabelecido nas condições gerais de fornecimento de energia elétrica referentes ao ano de 2017. No relatório de fiscalização 1002 de 2018, foram enunciadas cinco constatações, duas não conformidades e uma determinação apresentadas à distribuidora mediante o termo de notificação 1002 emitido em 27 de fevereiro de 2019. Após a análise da manifestação da Enel Ceará, a Arce lavrou o alto de infração número 1 de 27 de fevereiro de 2019, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 959.585,18, valor equivalente a 0,1729% do faturamento anual da distribuidora referente às não conformidades, NC1, classificação incorreta dos registros de atendimento, e NC2, não realizar as avaliações das reclamações dos consumidores corretamente. Também foi determinado o cumprimento da determinação D1 para que fosse realizado o recálculo do indicador de frequência equivalente de reclamação a cada mil unidades consumidoras, o FER, e encaminhar a Anel com cópia para a Arce. E resignada, a Enel interpôs recurso administrativo ao alto de infração por meio da carta Enel Ceará 26, protocolada em 11 de março de 2019. Em 22 de março de 2019, a Coordenadoria de Energia da Arce retificou a decisão proferida e corrigiu a dosimetria da não conformidade NC1 quanto à condicionante abrangência. Assim, alterou-se o valor da multa aplicada para R$ 730.693,29. Em 4 de abril de 2019, a Enel Distribuição Ceará apresentou um segundo recurso administrativo dirigido ao Coordenador de Energia, no qual solicitou a conversão da multa aplicada em advertência e prazo de 30 dias após a última decisão administrativa para cumprimento da determinação DT01. Em 18 de julho de 2019, o Conselheiro Relator, por meio de seu despacho saneador, com vistas a regularizar o trâmite processual, decidiu tornar nulo todos os atos posteriores ao ato decisório do Coordenador de Energia referentes ao segundo recurso da distribuidora, dando sequência ao rito processual do primeiro recurso. Na mesma data, o Conselho Diretor da Arce decidiu pelo parcial provimento do recurso da Enel Ceará no sentido de manter a lavratura do alto de infração, porém com redução da penalidade de multa para R$ 730.693,29. Em 5 de agosto de 2019, a distribuidora interpôs recurso contra a decisão do Conselho Diretor da Arce. Em 31 de outubro de 2019, o Conselho Diretor da Arce decidiu pela manutenção do alto de infração. Por meio do ofício 155, em 11 de novembro de 2019, a Arce encaminhou os autos em mídia eletrônica para apreciação em última instância pela Anel. Em 2 de dezembro de 2019, o processo foi sorteado ao Diretor Rodrigo Limpe na sessão de sorteio público ordinário número 47. A SFE, por meio de nota técnica 33, de 3 de março de 2020, em análise do processo do recurso administrativo interposto, recomendou o conhecimento e o não provimento do recurso com a manutenção da decisão proferida pelo Conselho Diretor da Arce. Com a exoneração do Diretor Rodrigo Limpe, o processo foi a mim redistribuído na sessão de sorteio público ordinário número 11, realizado em 23 de março de 2020. Para esclarecer as questões jurídicas levantadas no processo, encaminhei consulta à Procuradoria Federal na Anel por meio do memorando número 10, de 7 de abril de 2020. A Procuradoria Federal manifestou-se no processo por meio do parecer 123, de 20 de abril de 2020. É o relatório. Temos uma sustentação oral pelo representante da ANO Ceará, Raimundo Tarciso Dias Costa Júnior. Coloquem a sustentação oral, por favor. Bom dia a todos. Um especial doutor André Peptoni, que diz aqui a relatora desse processo que a gente vai comentar e aos demais internautas. Meu nome é Tarciso Costa, sou especialista em regulação aqui na ANO Ceará. Nós vamos tratar dos indicadores de reclamação da IFE, ou autoinfração com relação a esses indicadores de 2017, no quadro, como já comentei, a doutora Elisa Bastos é a atual relatora. Falando um pouco sobre a tramitação desse processo, que iniciou o caso da infração em fevereiro de 2019, onde a gente emitiu o nosso primeiro recurso. Já em março, tivemos o segundo recurso, onde ocorreu uma redução na não conformidade 1 e foram mantidas as próximas não conformidades, que é a não conformidade 2 e a determinação. No mês de julho de 2019, a gente recebeu uma negativa da ASSE, em função de um despacho saneador, aonde realmente a gente teve que emitir o terceiro recurso a este auto de infração. Verificando a regulamentação da própria Agência Reguladora Estadual da ASSE, a Resolução 107, que disciplina os processos adotados por essa agência nas ações de fiscalização, a gente verificou a não ocorrência de possibilidade de um terceiro recurso. E, nesse sentido, os nossos advogados nos indicaram que a gente poderia estar aguindo um vício processual, tendo em vista que esse despacho saneador foi realizado sem comunicação prévia ainda à disposição do Ceará, para que ela pudesse exercer o seu direito constitucional de ampla defesa. Falando um pouco sobre a regulamentação que vessa de como os distribuidores devem proceder para poder fazer as verificações e reclamações dos indicadores da EFE, a gente tem a regulamentação contida nos artigos 156, 157 e 160, onde a gente destaca, por exemplo, no artigo 157, as definições contidas no anexo 1 e, assim, as questões afetas ao cálculo do FE, referentes às reclamações procedentes, onde as reclamações procedentes sobre o número de consumidores vezes mil, é a forma de cálculo. Em uma verificação no artigo 160, o regulador coloca que, em caso de ultrapassagem dos limites anuais estabelecidos para o FE, a distribuidora poderá ser submetida à fiscalização da ANEEL. Um pouco mais para frente desse nosso recurso, a gente vai explicar um pouco mais por que está fazendo referência ao artigo 160. Quando a gente verifica o que está contido no anexo 1, realmente é essa tabela, praticamente a gente colocou só a parte de informação, não tem mais nada do que códigos e algumas referências a tarifas, a ligação nova, inclusive o código 10.12 e tem outros. E essa é a informação que está disponibilizada para que as distribuidoras classifiquem as informações ou reclamações. Nesse sentido, nós não temos publicado pelo órgão regulador, por vocês dando nenhuma outra referência, senão exatamente essa tabelinha do anexo 1. Para fazer uma leitura de forma textual de como é complexo classificar essas reclamações, a gente vai se dar o direito de ler simplesmente o que está descrito em uma peça processual. Em sua manifestação, a ANEEL será afirma que o cliente entrou em contato por meio do terminal de autoatendimento para consultar débitos em abertura de sua unidade consumidora e, dessa forma, procedeu à classificação como informação. Pontos. Fódigo 10.12, o que eu referenciei. Pois não existe nenhuma classificação específica para consulta e informação de débito ou anexo 1 da Resolução 414-2010. E aí, em juízo de reconsideração, a coordenadoria de energia da ASSE entende que não houve irregularidade na classificação atribuída pela distribuidora, visto que não existe uma classificação específica para o tema de informação de inadimplência. A gente percebe que a própria ASSE reconsidera com função de ter tido um pouco mais de explicações ou um pouco mais de tempo para buscar o melhor juízo de valor sobre a classificação. Para recordar, tivemos duas não conformidades e uma determinação nesse alto de infração e, no primeiro momento do alto de infração, esses valores somavam cerca de 956 mil reais e, após a reconsideração da coordenadoria de energia ou do despacho saneador, conforme a gente possa, vamos dizer, julgar o mais correto, passou a ser 730 mil reais. Falando um pouco das não conformidades, agora tratando da não conformidade 1, a gente vai falar do erro da classificação da procedência das reclamações dos atendimentos. Nesta fiscalização, uma amostra de 400 reclamações, a ASSE encontrou 19 reclamações com problemas e um pequeno percentual de 4,75%. Tendo como referência o processo que foi julgado da Light, esse que está com o número ainda escrito, essa penalidade similar foi tratada como uma advertência. E nós, da Enel Distribuição do Ceará, em função de que a Enel também tem essa primeira fiscalização, na verdade teve essa primeira fiscalização de ideia e fé, e que a classificação incorreta não causou danos aos usuários e vantagem oferida para a concessionária foi zero, conforme a avaliação da própria coordenadora de energia, pede que essa não conformidade seja convertida em advertência, inclusive, invocando o princípio da isonomia. Caso, inclusive, essa solicitação não seja atendida, nós também estamos colocando como possibilidade que ela seja mudada para o artigo 5º, ou seja, atualização de registro das reclamações, ou seja, que essas reclamações poderiam estar desatualizadas. Anteriormente, a gente tinha comentado sobre o artigo 160, e fica claro, até pelo próprio relatório de fiscalização, que mesmo utilizando esses percentuais de falhas encontradas pela Arce, a nossa UFER, que tinha um limite de 12 para o ano de 2017, passará a ter, depois de recalculado, ou passaria, até o limite de 5,03. Portanto, a própria argumentação coloca que a ENEL-CERA não deveria, ou poderia ter sido nem fiscalizada. Para concluir, falando sobre a não conformidade 2, onde realmente tivemos uma amostra de 400 reclamações ou registros de atendimento, nas quais 13 dessas reclamações, 3,25 da amostra, foram tidas como classificadas incorretamente. Invocando o mesmo processo da LAD, que considerou uma situação similar e transformou esta penalidade em advertência, a gente, em função, inclusive, da isonomia, está colocando que a ENEL deveria também ter esta penalidade classificada dessa forma. Primeiro, como a gente já colocou na não conformidade anterior, essa é a primeira fiscalização. Em todos os casos, o próprio relatório da Arce coloca, onde foi indevidamente classificado como improcedente, os consumidores foram tratados como reclamações procedentes, ou seja, eles não sofreram prejuízo no seu atendimento. E, para concluir, sendo redundante, a gente, mesmo tendo essas constatações feitas pelo relatório de fiscalização, não estaria transgredindo o limite do indicador FÉ. Agradeço a todos. Ficamos à disposição, se for necessário. Obrigado. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa e passo a palavra para a Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, senhora diretora relatora, no presente caso, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 123-2020 e a conclusão foi pelo conhecimento, porém não provimento do recurso interposto pela reina ou distribuição. Então, retomamos a palavra à relatoria. Bom, agradeço a sustentação oral realizada pelo senhor Tarcísio e a manifestação da Procuradoria. Bem, como o voto está disponível desde quinta-feira, os argumentos trazidos na sustentação oral já foram tratados no recurso e avaliados no voto. Eu não vou ler o voto, vou apenas fazer algumas considerações do que foi trazido na sustentação oral. Primeiro, eu quero esclarecer que a atividade de fiscalização está prevista na legislação e nos contratos de concessão, e isso de maneira irrestrita, e é uma das atividades da ANEL. Então, não prospera a alegação de que a distribuidora não poderia ser fiscalizada porque não houve descumprimento do indicador de duração equivalente de reclamação, o DER. Mas, só para esclarecer, o objeto da fiscalização foi de monitorar se a apuração desses indicadores DER e FER estavam sendo realizadas de maneira correta. Não foi sobre descumprimento de indicadores. sobre a questão do contraditório e ampla defesa, isso está claro no processo, inclusive com a avaliação da Procuradoria, que o despacho do planeador, ele manteve um rito legal do processo, que o direito ao contraditório e ampla defesa, eles foram assegurados e o processo seguiu o rito adequado. A empresa também, ela alegou que o anexo 1 da resolução 414, ele não é suficiente, não é suficientemente claro para orientar a classificação. Mas isso restou em contexto no processo de fiscalização, essa classificação equivocada de atendimentos que é disposta no anexo 1 da resolução 414, é claro. E se existem dúvidas da distribuidora sobre o anexo, nada impede de realizar uma consulta formal à ANEL para elucidar a questão e promover a classificação dos atendimentos de acordo com a legislação setorial de maneira correta. Essas dúvidas, no entanto, nunca foram trazidas ao conhecimento dessa agência. Então, com isso, eu passo aqui a leitura do dispositivo do voto, como já mencionado, já foi disponibilizado para leitura desde a última quinta-feira. Então, diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.0060.15 de 2019, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela ANU Distribuição Ceará em face do auto de infração 01, lavrado pela Agência Estadual de Regulação do Estado de Ceará, e no mérito, negar-lhe provimento. E manter a decisão proferida pelo Conselho Diretor da Arce com a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 730.693,29, e cumprimento da determinação D1 com prazo de 30 dias para o cumprimento contado a partir da última decisão administrativa e recorrível. Eu voto. Diretor André, seu microfone está fechado. Obrigado, Diretor Cristiano. Então, em discussão, em votação... Acompanhe a relatora. Também, senhores diretores, acompanham a relatora. Também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votos, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela ANU Distribuição Ceará em face do auto de infração número 01, 2019, da Arce, lavrado pela Agência Estadual, e no mérito, negar-lhe provimento e manter a decisão proferida pelo Conselho Diretor da Arce com a aplicação da penalidade de multa no valor de setecentos e trinta mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos, e cumprimento da determinação D1 com prazo de trinta dias para cumprimento contados a partir da última decisão administrativa e recorrível. Portanto, senhores diretores, esse é o último processo de nossa pauta. Assim, declaro encerrada a trigésima sexta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Agradeço a todos que nos acompanham até agora. desejo uma boa tarde. E aí o